Fazendo uma análise agora da equipe da LASIA, mostrando a organização de meia pressão, uma estrutura 5-3-2, com os atacantes, com os tentos médios e também os defensores, pressionando o lado da bola. Aqui nós temos vendo no lado direito também uma visão tática, mostra nesse momento que os blocos mais fracos são pressionados. Depois tem a transição ofensiva, a movimentação do atacante que transfere toda a parte para o lado para poder abrir as linhas defensivas e depois a entrada do caicedo finalizando a jogada. Essa aqui é uma outra parte da análise, uma fase de reorganização defensiva com a estrutura compacta e os passos ocupados. A forma progressiva também que se faz a pressão na bola. Nós estamos vendo também nesse momento agora o jogador Oleiva, que sempre está preparado, que está ficando sempre entre as duas linhas para poder retomar a posse de bola e depois fazer a transição ofensiva, chegando os atacantes lá para finalizar a jogada. Esse é mais uma vez mostrando a movimentação em bloco, 5-3-2, o atacante do lado faz a pressão em cima da quem está o portador da bola e o Leiva, o volante Leiva, ele fica entre as linhas esperando um momento para fazer um corte de um passe entre essas linhas progressivas e depois sair a transição ofensiva, organiza a transição ofensiva. Essa parte agora é na primeira linha da saída de bola, na primeira fase de construção ofensiva. E é onde os jogadores sempre se posicionam para o lado mais fraco, fazendo inversões inclusive dos corredores, para poder pegar a equipe adversária, o bloco defensivo adversário em uma situação que esteja frágil e para poder finalizar a situação em gol.